E aí, bom dia, boa tarde. Boa tarde, professor. Beleza com vocês? E aí, o que vocês mandam, gente? Tudo preparado aí para a prova semana que vem? Vocês não foram quase ninguém. Foi uma pessoa só na monitoria ontem, hein? Última monitoria antes da prova. Não foi ninguém, ó. Vocês gostam de viver perigosamente, hein, gente? Estou vendo. Bom, vamos começar? Isso aí, Murilo. Está na mão de Deus. Então, a gente está falando de movimento circular, né? E eu queria, na aula de hoje, fazer mais alguns exemplos. Movimento circular. A aula de hoje talvez seja uma aula um pouco mais curta. A gente não tem mais tanto conteúdo para cobrir antes da prova. E segunda-feira, como eu tinha mencionado, a gente vai corrigir a lista 3. Então, com o que a gente vai falar hoje, a gente conclui o conteúdo para P1. Então, vamos lá. Eu queria começar fazendo um exemplo. Que é o chamado pendulocônico. Então, eu tenho um desenho aqui. Deixa eu achar meu desenho. Espera aí. Aqui, meu desenho. Então, o pendulocônico é um exemplo bacana. A ideia é que você tem aqui um pendulo, né? Mas o pendulo, ele não pode só se lá de assim, que nem o pendulo normal. Ele pode dar uma volta, né? Então, ele pode fazer um movimento circular aqui com um certo raio R. Então, a questão aqui, acho que a questão básica, assim como nos problemas que a gente tratou na última aula, é tentar entender que tipo de restrições que o movimento circular impõe. Ou seja, é claro que o pendulocônico, ele pode ter vários tipos de movimento, né? Dependendo da forma como você chuta essa bolinha, você pode ter todo tipo de dinâmica aqui. Essa bolinha pode, sei lá, só assim ela pode vir e voltar. A dinâmica do pendulocônico, ela é muito rica e muito complicada, né? A gente estuda esse tipo de problema só nos cursos lá de final de graduação, né? Porque as equações diferenciais que surgem quando a gente tenta resolver o pendulocônico não são fáceis de resolver, não. Mas o que a gente pode pensar aqui, no fundo, são quais restrições que são impostas quando a gente assume que o movimento, ele é um movimento circular. Então, qual que é a ideia? A gente vai olhar, como sempre, para a segunda lei, né? Então, quais são as forças, né? Massa vezes aceleração dessa bolinha. Qual é a força resultante atuando sobre ela? Então, eu tenho a força da gravidade mais a força de tensão na corda, né? Que é essa função que eu tenho aqui. E a gente vai escolher um sistema de coordenadas tipo esse daqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar Y para cima e a gente vai considerar uma direção ER, que é o que a gente normalmente chamaria de X, mas eu vou chamar de R para deixar claro que esse ER está apontando para fora do movimento aqui, né? Então, o ER está aqui, né? Ou seja, eu vou considerar a decomposição vetorial dessas forças em termos desses dois vetores, Y e ER. Só que o ER, ele gira junto, né? Ele anda junto com o sistema. Tem que lembrar isso, ou seja, o ER, ele vai girando junto. Aqui, por exemplo, o ER estaria apontando para a esquerda e assim por diante. Então, vamos lá. A força da gravidade é fácil, é menos MG vezes J, né? E agora, a decomposição da tensão na corda, ela vai ter componente nas duas direções, né? Então, eu vou ter uma componente para cima em Y e negativa em ER. Então, eu vou ter uma coisa do tipo T cos φ na direção J positiva, menos T seno de φ na direção R. E como que eu sei que aqui é seno e aqui é cosseno? Ora, porque se o φ é igual a zero, a tensão fica para cima. Então, esse termo aqui tem que ser cosseno, porque cosseno de zero é 1. Então, com isso, a gente vai ficar que a aceleração vai ser T cos φ menos MG na direção J, menos T seno de φ na direção R. E agora, a gente vai impor aqui que o movimento é circular. Então, a gente vai ver as consequências de o movimento circular. Então, que tipo de vínculos isso impõe? Antes de mais nada, ele vai impor que a massinha está andando aqui em torno desse plano aqui. Ou seja, a aceleração na direção vertical tem que ser identicamente nula. Então, eu tenho que ter que T cos φ tem que ser igual a MG. Isso aqui vai garantir que a... Y é igual a zero. Ok? É, Gabriel. Cara, isso daí é dica de sucesso, bicho. Melhor dica que tem. Você faz assim, você escreve aqui. Você chuta cosseno ou chuta seno. Na perda de hipótese, você tem 50% de chance de errar. Qualquer coisa você troca aqui. Beleza. E aí, então, com isso, eu fico com que a aceleração vai ser agora puramente centrípeta, né? Então, no movimento no plano... Eu vou ter que a aceleração vai ser menos V² sobre R na direção R, centrípeta. E, portanto, a minha segunda lei vai me dizer que menos Mv² sobre R vai ser igual a menos T seno de φ. Ou seja, isso estabelece que a velocidade vai ser TR sobre M vezes seno de φ. Mas como eu tenho daqui, que T igual a Mg, então eu tiro que V tem que ser igual a R sobre M, vezes a tensão, que é Mg, sobre cosseno de φ vezes seno de φ. Ou seja, as massas cancelam e fica Rg tangente de φ. Ok? Então, você vê que o movimento circular impõe agora uma restrição, né? Que V... Desculpa, V². Isso. Desculpa, gente. Esqueci um quadrado aqui, ó. V² vai ser igual a Rg tangente de φ. Obrigado. E o que significa fisicamente essa restrição? Olha só, a gente pode voltar um pouquinho aqui e a gente pode notar que eu tenho... Se a gente olha pra cá, ó, tá vendo? Aqui, a gente vê que esse ângulo φ, ele no fundo é determinado pelo comprimento do pêndulo e pelo raio da órbita, né? Então, eu tenho que, na verdade, o que a gente tem aqui? Esse cara é a hipotenusa e esse cara aqui, o raio, é o cateto oposto, né? Então, o seno de φ, ele é a cateto oposto sobre hipotenusa, então é R sobre L. E o cosseno de φ, ele vai ser a raiz de 1 menos isso ao quadrado. Então, 1 menos R ao quadrado sobre L ao quadrado, né? Ou seja, a tangente de φ vai ser R sobre L sobre raiz de 1 menos R ao quadrado sobre L ao quadrado. Tá? Então, com isso, a gente pode substituir aqui e a gente vai ficar aqui V ao quadrado vai ser igual a Rg vezes esse cara aí, tangente R sobre L sobre raiz de 1 menos R ao quadrado sobre L ao quadrado, né? Então, o que vocês reparam é que isso daqui é um vínculo entre o raio R e a velocidade V. Ou seja, o movimento circular, ele estabelece aqui. Então, se esse pêndulo, em qualquer instante, está no movimento circular, o raio dessa órbita tem que estar relacionado com a velocidade com que ele está se movendo. Você tem uma relação entre os dois, né? Não é a coisa mais bonita do mundo. A gente até pode simplificar um pouquinho. A gente pode escrever isso como sendo V ao quadrado igual a R ao quadrado G sobre L sobre raiz de 1 menos R ao quadrado sobre L ao quadrado. Tudo bem? Mas o que importa é que isso daqui é um vínculo entre essas duas grandezas. Beleza, pessoal? Então, Raul, como eu tinha mencionado, a ideia é que o movimento não necessariamente vai ser circular, né? Imagina, por exemplo, que você pega essa bolinha aqui, você estica, ela está aqui e você solta. Se você soltar, ela não vai fazer um círculo, ela vai ficar oscilando que nem um pêndulo normal. Então, eu não estou dizendo, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente não pode dizer que o movimento vai ser um movimento circular necessariamente. Ele não precisa ser. Dependendo das condições iniciais, o movimento desse pêndulo pode ser bastante complicado. Mas o que a gente está dizendo é, se ele for circular, então você tem uma relação entre a velocidade e o raio. Oi, Victor, será que eu comi bola aqui de novo? Eu acho que está certo. O V é V quadrado porque ele está relacionado aqui com a velocidade centrípeta, né? Então, tem um V quadrado aqui. Ah, tudo bem, tudo bem, né? Se eu estou relacionando o R com o V, eu também estou relacionando o R com o V quadrado, né? Ou seja, eles estão de um para um, porque, no fundo, não tem problema deixar a resposta em termos do V quadrado. Assim, eu não me incomodaria, porque daqui é bastante... No fundo, tirar a raiz quadrada dos dois lados só deixaria a fórmula mais feia, né? Escrever isso daqui assim é só... No fundo, você está deixando a fórmula mais feia, mas eu acho que não está agregando nenhum tipo de informação adicional, assim, né? E, Márcio, a intuição é essa mesma. Eu acabei esquecendo de fazer um gráfico aqui disso daqui, mas se a gente fizer um gráfico, a gente vai ver que o... Você tem exatamente essa mesma intuição. Perfeito. Perguntas, pessoal? Ok, então agora eu queria fazer um outro exemplo bacana, que é o exemplo de um carro fazendo curva. Eu acho que eu tenho uma figura para isso também, deixa eu ver aqui. Tem, está aqui. Então, eu queria considerar esse problema aqui, né? Você tem um carro aqui, tá? E ele está fazendo uma certa curva, e a gente vai supor que essa curva é uma curva circular de raio R, né? Eu tenho uma curva... circular de raio R. Tá? Então, como a gente tinha visto, o que faz o carro permitir que ele faça a curva, né? O que impede o carro de derrapar aqui é o atrito, né? O atrito... é quem impede... o carro de derrapar. Então, e a gente também tinha visto que, no fundo, o atrito que entra aí, né? É o atrito estático. Oi, Recém, boa. Não é nem o externo, nem o interno. Vai ser o raio até o meio do carro aqui, né? Então, a gente imagina que... que essa pista é larga, ela tem um raio interno e um raio externo. O raio vai ser o raio até onde o carro está. Então, por exemplo, no caso do atletismo, né? O atletismo, que cada corredor, eles começam em uma posição diferente lá. Então, o raio que eles têm que fazer quando eles fazem a curva, no atletismo, varia de um corredor, né? De um atleta para o outro, né? É a mesma ideia. Então, é o raio da posição que o carro está. Beleza. Então, no fundo, a única força que atua, né? Você tem forças verticais aqui, claro, você tem peso e você tem normal, mas nesse plano aqui dessa circunferência, a força que puxa o carro para dentro é a força de atrito, porque o atrito se opõe ao movimento. Então, o... Deixa eu até melhorar isso aqui, colocar isso aqui, assim. Fica mais bonitinho. Então, o movimento natural do carro, a tendência de movimento, seria ele derrapar para fora, né? Ou seja, o carro entra aqui, a tendência dele seria ir para fora, e o atrito se opõe a essa tendência. Então, o atrito vai ser para dentro. E, portanto, pela segunda lei, esse atrito aqui que vai resultar numa aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, que também é para dentro, tem que ser igual à força de atrito. No fundo, esse é o balanço que existe, né? para um carro fazendo uma circunferência. Ou seja, a velocidade sobre o raio tem que ser, no fundo, a componente centrípeta, né? Se a gente quer que esse carro esteja em movimento circular, tem que ser dada pelo atrito. Só que você vê aqui que não necessariamente o atrito vai conseguir ser estático, né? Então, existe uma velocidade máxima, uma velocidade máxima que o carro consegue fazer a curva sem derrapar. E como é que a gente determina essa velocidade máxima? Ela está relacionada com quando a força de atrito atinge aquele limite, né? Que ela existe, que a gente chamava de F estrela, que é a força de atrito estático máxima que o carro consegue suportar, que é ME vezes a normal. Portanto, a gente chega aqui a MV quadrada max sobre R vai ser ME vezes a normal, né? Ou seja, a velocidade máxima que um carro consegue entrar na curva vai ser ME, R, N sobre a massa M. Eu já posso substituir aqui o valor da normal, eu só queria deixar em termos da normal um pouquinho, mas daqui a pouco a gente pode substituir para qual que vai ser o valor da normal. Então, essa fórmula, ela é muito massa e qualquer piloto de corrida sabe essa expressão, né? E usa essa expressão na hora de pensar em estratégias para fazer a curva o mais rápido possível. Porque, no fundo, é isso que o piloto quer fazer, né? Ele quer entrar na curva o mais rápido que ele conseguir, né? Então, você tem que pensar qual que é a velocidade máxima que eu consigo entrar na curva sem derrapar. Metade da corrida de Fórmula 1 é isso, né? Isso, Vitor, com certeza. As pessoas sabem esse tipo de coisa e elas têm noção de tudo isso. Tudo isso é calculado lá, inclusive eles têm várias estratégias para mexer com esse tipo de coisa. Se você pensar, metade da parte divertida de uma corrida de Fórmula 1 é o carro derrapando na curva, né? E, no fundo, é isso. Ou seja, o que está em jogo é esse tipo de balanço entre qual a velocidade máxima que você consegue entrar e como isso aí depende dos parâmetros do sistema. Oi, Raissen. Então, porque a ideia... Deixa eu explicar um pouco melhor. Acho que eu não expliquei direito mesmo. A gente está discutindo a seguinte possibilidade, né? Tá, suponha que o movimento é circular. Então, eu vou até escrever isso aqui, né? Suponha... que é circular. Se é circular, então a única força que está atuando aqui no carro é a força de atrito. E essa força, portanto, tem que ser igual à aceleração centrípeta, né? Ou seja, que ambas apontam para dentro. Ou seja, você tem uma aceleração centrípeta que é o requisito para o movimento ser circular, né? Então, você tem que ter aqui uma aceleração centrípeta que aponta para dentro. Aqui está aquela direção ER. E a força de atrito, então, tem que se igualar à força aceleração centrípeta. tudo bem? Beleza. Então, a gente pode ver algumas coisas aqui de como otimizar essa fórmula, né? Então, a equipe de Fórmula 1, eles querem, no fundo, deixar esse lado direito aqui o maior possível. Como é que eu aumento isso o máximo possível? Então, uma possibilidade, no fundo, é aumentar o coeficiente de atrito estático, né? E isso aqui está, em grande medida, associado com os pneus que são usados. Então, você tem que ter bons pneus, etc. Não pode ser pneu careca. Por isso que eles trocam de pneu, né? Ou seja, no meio da corrida, eles vão trocar de pneu exatamente para pegar um pneu que não está careca para garantir que você tem um bom MIE. Inclusive, quando você vê o narrador de Fórmula 1 lá, ele fala, o cara está agora com pneus novos. Então, a forma como o piloto corre imediatamente após trocar os pneus é um pouquinho diferente. Porque aí, o pneu realmente está bem novo e, portanto, o coeficiente de atrito vai ser diferente. Isso vai mudar um pouco a forma como o piloto entra na curva e assim por diante. A outra coisa que... Oi, Rafael. Obrigado. Valeu pela correção. Eu estou adotando aqui, né? Eu estou colocando o ER para fora. Então, tem o centro do movimento aqui e eu estou adotando o referencial ER como sendo para fora. Olha. Então, a outra forma de mexer com esse lado direito é se a gente mudar a normal, né? Então, no caso mais simples... No caso mais simples, a normal vai ser igual a mg. É simplesmente a força que vai compensar o peso do carro, né? De onde, então, a gente tira aqui a velocidade máxima ao quadrado vai ser MeR vezes G. Ou seja, você vê que a velocidade máxima nem depende da massa, né? Se o carro é leve ou pesado, isso não depende. Mas, na prática... Na prática, a normal, ela é maior que mg por um elemento que a gente não está considerando aqui que é a aerodinâmica. Então, aqueles carros de corrida sempre têm aerofólios, sabe? Ou carro de corrida ou aqueles carros bregas, assim, sabe? Tipo, de cantor de música sertaneja sempre tem os aerofólios, assim, sabe? Aqueles aerofólios, eles são relacionados com a aerodinâmica. Ou seja, o que eles fazem é, conforme o carro anda, eles empurram o carro para baixo. Então, o ar, ele é feito de uma forma que ele comprime o carro para baixo. Então, ele aumenta o contato do carro com a superfície. Ele vai aumentar a normal. Então, os carros de Fórmula 1, por exemplo, eles têm, inclusive, uns botões lá que eles apertam que eles vão mudando a aerodinâmica conforme... se eles estão na reta ou na curva, assim por diante. Eles conseguem mudar os lames, sei lá como é que fala, para mexer na aerodinâmica conforme o carro está, por exemplo, numa reta, numa curva e assim por diante. Então, uma forma, claramente, de você aumentar a sua velocidade é você colar o carro mais no chão, né? Você prensa o carro em direção ao chão. Você aumenta a aderência e, portanto, você aumenta a velocidade máxima. Tem também uma outra forma de fazer isso. Deixa eu colocar aqui, né? Que é mexendo no raio da curva. Você vê que quanto maior o raio... Desculpa. Quanto maior o raio, maior a velocidade máxima, né? Ou seja, a velocidade máxima ao quadrado é proporcional ao raio. E aí você vai falar assim para mim, não, mas o raio é fixo, uai, né? O pessoal entra aqui e acabou. Não, na verdade. Por dois motivos. O primeiro, mais simples, é que a pista tem uma certa largura, né? Então, o piloto pode entrar aqui e rente a curva, né? E ele vai ter um raio pequeno ou ele pode entrar por aqui e ele vai, então, ter um raio maior. Esse é o primeiro motivo. O segundo é que, na verdade, isso é até mais interessante, o que importa é o raio efetivo que o piloto faz, né? Então, é muito comum você ver os pilotos fazendo esse tipo de movimento. Por exemplo, eles entram abertos e fecham. Esse raio laranja aqui, ele é agora maior do que esse raio aqui. Ou seja, como eles fazem a curva, ou seja, começa de um jeito e fecha do outro, se você olhar para a circunferência relacionada com essa curva laranja, ela vai ter um raio maior que essas duas aqui. Então, isso daqui, pode reparar na Fórmula 1, o piloto sempre faz isso. Ele nunca faz a curva assim, retinha, assim, né? Tipo, que nem o atleta lá do atletismo. O corredor do atletismo, ele está fixo na sua baia, né? Ele não tem muito o que ele pode fazer, porque ele está fixo na sua baia. Mas o piloto de Fórmula 1, ele pode mudar isso daí ao longo do caminho. Então, ele começa aberto e fecha, ou começa fechado e abre. Então, isso daqui é outra maneira, que aí com isso você aumenta o raio, né? Então, o raio desse cara aqui tem um raio maior. E com isso você consegue aumentar a velocidade máxima. Beleza, pessoal? Perguntas? Show! Vamos fazer agora um outro caso bacana. Oi, Juara! Não é que aumenta a velocidade, né? Aumenta a velocidade máxima que o carro consegue entrar sem derrapar. A velocidade em si vai ser determinada pelo motor do carro, né? Quem escolhe a velocidade é o piloto. Mas você tem uma velocidade máxima que o carro é capaz de entrar na curva sem derrapar. Se ele entra muito rápido, ele derrapa. Isso aí, João! Você sabe que o Senna, ele era uma pessoa que entendia muito de mecânica. Muito mesmo, assim. Ele realmente era uma pessoa que entendia muito da mecânica do carro e desses conceitos de como as leis da mecânica se aplicam à corrida, etc. A maior parte dos pilotos conhece. Esses pilotos muito bons, eles não sabem só pisar no acelerador. Eles realmente entendem bem essas questões técnicas e assim por diante. O pessoal realmente entende. E, claro, isso é muito mais complicado, né? Você tem... questões relacionadas às engrenagens aqui, como é que você troca a marcha, quando troca a marcha. Claro que você tem várias outras complexidades que os pilotos também manjam, né? Oi, Gabriel! Essa curva laranja, ela é mais aberta que a curva aberta. Se você entra... Talvez esse meu desenho não seja o melhor desenho do mundo. Eu admito. Mas, dependendo da forma como você entra, se você faz o negócio de começar aberto e fechar, você consegue andar por aqui um caminho maior, na verdade, do que se você andasse pela curva aberta. Isso aí, Sônia! Beleza? Exatamente, né, Carlos? Você podia considerar corridas em algum outro planeta aí, né? Não é muito louco pensar que, tipo assim, a gente vai colonizar Marte algum dia, mas a gravidade em Marte é bem menor, né? A gente nunca leva isso muito em consideração. A gente acha que a gravidade vai ser igual aqui na Terra, mas ela é bem menor. E quais diferenças isso vai fazer no nosso dia a dia, né? Não é louco isso? Mas é interessante, né, Gabriel? Acho que a própria noção da gestação em Marte não é muito óbvia. Será que dá para a gente, uma mulher gestar um bebê em Marte? Não é tão óbvio isso, porque você tem várias questões ali relativas ao processo todo que são, no fundo, feitas para G igual a 9,8. Em Marte, eu acho que é um terço disso, alguma coisa assim, né? É muito menor. Então, não é que nem na Lua, que você pula e sai voando, mas acho que é isso, João. É um terço, é três, alguma coisa assim, a gravidade em Marte. Então, tem essas questões também para considerar, né? Como é que seria, por exemplo, a magistração em Marte? Não sei nem se... A questão de formação óssea também, e tudo mais, né? É, é muito legal essas questões, né, Gustavo? Eu concordo. Tudo mudaria, assim. Tem muita coisa que teria que ser adaptada. É, Sônia, é complicado. É, Laura, incrível, né? É incrível que até isso funcione, né? Eu não sei, Giovanni, realmente não sei. O que eu sei é o seguinte, que tem muitas coisas sobre o efeito de exposição contínua, a gravidade zero, que não são entendidas. Até hoje tem experimentos que são feitos, né? Que você manda pessoas para a estação espacial, mas elas não podem ficar muito tempo. Então, você tem todo um monitoramento. Não é muito claro o que acontece se você ficar dois, três anos em gravidade zero, assim por diante. Isso daí, tem muita coisa aí que é território inexplorado. Ok, pessoal. Ah, legal, Laura. Bacana. Imagino, faz sentido. Medicina espacial. Em Star Trek é tudo mais fácil, concordo, Sônia. Muito mais fácil, né? Bom, continuando então, vai, pessoal. Tem um outro jeito que a gente pode ajudar o carro a fazer curva, que é fazer uma curva inclinada. o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode colocar um plano inclinado aqui, com certo ângulo teta, e aí o nosso carro fica aqui em cima. Então, o carro está andando em direção à tela, para dentro da tela. Imagina, tem uma pista que ela é inclinada assim. Acho que aquelas corridas da NASCAR tem umas que são assim, né? Também tem aquelas corridas com bicicleta na Olimpíada, eu esqueci o nome exatamente, mas também são assim, né? Porque a pista, ela é sempre meio inclinada, sabe? Então, você fica dando volta assim na pista e ela é inclinada para dentro. Então, vamos ver o que acontece nesse caso aqui, tá? A gente analisa esse problema do mesmo jeito que a gente analisa todos os outros. Isso, Ana! Verdade! Bem lembrado, né? Quando você faz uma estrada, você sempre vai inclinar a curva, se você inclinar, né? Para dentro. Mesmo que seja pouquinho. Mesmo que você incline de um, dois graus, quando você tem uma curva, você sempre tenta inclinar ela para dentro, né? para ajudar o carro. Raul, o carro está indo para dentro da curva. A gente, em geral, escreve isso assim, ó. Desculpa. Assim. Ele está indo para dentro da tela, né? Ele não estava indo para cá nem para cá, ele está indo para dentro da tela. Então, imagina que isso daqui é um anel aqui, né? Tipo assim. E o carro está fazendo, está dando a volta aqui, né? Só que ele está dando a volta com uma certa inclinação. Então, Beleza? Então, como é que a gente trata esse problema? A gente faz o que a gente sempre faz aqui. A gente começa com o diagrama de forças. Eu tenho a força da gravidade para baixo. Eu tenho a força normal inclinada aqui. E eu tenho a força de atrito para dentro, né? A força de atrito é para dentro do movimento. Ok? Então, aqui... Opa, peraí. Aqui a gente vai usar aquele referencial inclinado de sempre aqui. Esse referencial, ele é sempre bom porque a normal sempre fica na direção Y, né? Sempre que a gente tem um plano inclinado, é útil usar um referencial inclinado porque aí é normal ficar batendo aqui com o Y. Facilita muito a nossa vida. Só que aqui tem uma pequena sutileza, né? Que é que o movimento circular, ele não é inclinado. O movimento circular, ele é horizontal, né? Eu não sei se eu vou conseguir desenhar isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O vetor ER, ele aponta para cá, né? O vetor ER, ele aponta para fora. Ou seja, o ER, ele aponta para fora. Sempre, né? Então, essa é uma pequena sutileza. É um pouco confuso isso. A gente pode discutir um pouco aqui, pensar um pouco nisso. Mas a órbita, digamos assim, ela não tem nada a ver com o plano. Você imagina que esse carro está dando uma volta aqui no seu anel, e, ou seja, você tem uma direção para dentro que não tem nada a ver com a inclinação, né? Então, isso tem que ser levado em conta. Então, vamos lá. Vamos analisar como é que fica isso. Então, eu começo com a segunda lei. MA é igual à soma das forças. Normal, mais força da gravidade, mais força de atrito. Não, Tiago. Ele não precisa ser perpendicular ao MG, necessariamente. Ele é sempre perpendicular à órbita, né? Desculpa. Ele é sempre externo à órbita que está se fazendo. Você pode ter um movimento onde a força gravitacional é para baixo, mas, por algum motivo, a partícula está girando num certo ângulo. Então, imagina, sei lá, eu acho que eu consigo pensar que aqueles brinquedos de parque de diversões que você fica rodando, e, às vezes, você roda horizontalmente, mas, às vezes, você roda meio inclinado, né? Então, você está fazendo um círculo ali, só que o círculo está inclinado com relação horizontal. Tipo, você está girando nessa direção. O ER, nesse caso, vai ser inclinado, enquanto que o MG vai ser para baixo. Tudo bem? Show! Então, vamos lá. A gente decompõe agora as forças, né? Então, nesse caso, a normal vai ser na direção J, a normal é para cima. A força da gravidade, a gente já fez essa decomposição outras vezes, né? Vai ser MG. E aí, ela vai ter o quê? Ela vai ter menos seno de θ na direção horizontal menos cosseno de θ na direção vertical, né? Por quê? Porque se o θ for zero, ela tem que ser vertical, então tem que ser cosseno aqui. E a força de atrito vai ser agora na direção menos I. Porque a força de atrito, né? De novo, a tendência do carro é de sair para fora da curva, então a força de atrito vai se opor a isso e vai ser nessa direção. Então, com isso, a gente vai ter aqui que isso vai dar N menos MG cosseno de θ na direção J menos MG seno θ mais FA na direção I. ok? Muito bem, pessoal. Agora, eu vou, de novo, impor que o meu movimento é circular. então, agora eu imponho que o movimento é circular uniforme. Ou seja, é que nem nos outros casos, né? Ou seja, esse movimento não precisa ser circular uniforme. O carro pode estar fazendo o que ele quiser. O motorista decide, né? O motorista faz o que ele quiser, que ele pode jogar o carro para cima, para baixo, acelerar, desacelerar. O motorista faz o que ele quiser. Mas o que a gente explora aqui é quais são as consequências se, por acaso, o movimento for circular uniforme. Então, isso significa que a aceleração vai ser puramente centrípeta. Então, com isso, eu chego que menos M V ao quadrado sobre R E R vai ser igual a N menos MG cosseno de teta na direção J menos MG seno de teta mais FA na direção I. E agora, gente? O que a gente faz? Aqui meio que ficou estranho, né? Tipo, tem ER de um lado e tem IJ do outro. E agora? Alguma sugestão? Não? Beleza. É isso aí. Eu tenho que agora decompor esse ER na direção IJ. Então, eu me livro desse ER aqui decompondo ele na direção IJ. Vamos ver se a gente consegue fazer isso daí aqui, né? Então, como é que vai ser? Eu tenho ER. Vamos ver. Primeiro, se é positivo ou negativo. Eu estou vendo aqui que ele vai ser positivo em X negativo em Y, né? Então, ele vai ser alguma coisa positiva em X menos alguma coisa negativo I em Y, né? E agora a gente vê se é seno ou cosseno. Se o ângulo é zero, ele é igual a X, né? Então, tem que ser cosseno. Então, tem que ser cosseno de teta na direção I menos seno de teta na direção J. menos seno de teta na direção J. Vai ser igual a N menos Mg por seno de teta na direção J menos Mg seno de teta mais FA na direção I. E agora, então, a gente iguala a componente a componente, né? E aí então, a gente vai ficar com na direção I menos Mv ao quadrado sobre R cosseno de teta tem que ser igual a menos Mg seno de teta menos FA. E na outra direção, na direção J, a gente vai ficar com mais Mv ao quadrado sobre R seno de teta tem que ser igual a N menos Mg cosseno de teta. Ok? Aqui a gente vê uma coisa interessante, né? A gente vê agora, por exemplo, a ação da normal. que é de anular o movimento em J. Então, a gente vê que a normal vai ser agora Mg cosseno de teta mais Mv ao quadrado sobre R seno de teta. E esse resultado aqui é muito massa, né? Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo agora que a normal, no fundo, a pressão que você faz no solo ela não depende só da gravidade ela depende da velocidade também, né? A normal agora depende da velocidade. Faz sentido isso. Se esse carro está super rápido aqui ele empurra um monte o chão, né? Ele empurra pra caramba. Se ele está mais devagar ele empurra menos. E o que é legal aqui é o seguinte, ó. A gente pode ver inclusive alguns casos particulares. Se teta igual a zero, né? Ou seja, que o plano é plano nesse caso a normal vai ser simplesmente Mg. Mas a gente tem um outro caso meio extremo que é quando teta igual a pi sobre 2 que nesse caso a normal vai ser só Mv quadrado sobre R. Então, isso daqui é aquele caso onde esse negócio aqui ele é vertical aqui, né? É isso. Isso aí, Celso. é o globo da morte, né? Ou seja, o cara está vertical ali e está girando no negócio ali, sabe? Ou seja, você está girando ali e só porque você tem uma velocidade só porque você está rápido você consegue se manter em contato aqui com o chão, né? Esse daqui também é o exemplo do ninja, né? O ninja, ele faz isso, né? O ninja anda pela parede de lado assim porque ele é tão rápido que ele consegue pisar na parede ali e ele nunca cai. Ele só vai pisando na parede mesmo que a parede seja vertical, né? Esse daqui é o ninja manja de mecânica também, né? Beleza? E que mais? A gente ainda tem uma equação para resolver aqui. Oi, Raul. Não, Raul. Isso daí, o fato do equilíbrio tem mais a ver com a questão de momento angular. Isso daí a gente vai ver mais para o final do curso essa questão do equilíbrio na bicicleta. Isso daí tem a ver com a relação do momento angular. O fato das rodas estarem girando ele cria uma ação que, digamos assim, te faz... é uma tendência de não cair, né? Dificulta a queda. E aí, Raul? Ah, Lucas, com certeza você nunca viu parkour? Parkour não é isso que os caras fazem? Vão subindo as paredes assim, tipo o Homem-Aranha? Teoricamente, sim, né? Por que da Fórmula Indy, Sônia? Não. Ah, isso, é verdade. A Fórmula Indy tinha, né? É verdade. Eu falei da NASCAR, mas a Indy tinha essa questão da inclinação bastante, né? Verdade. Bom, a gente ainda tem aqui mais uma conta para fazer que é olhar para a questão do atrito. Então, se a gente colocar aqui, a gente vê que olhando para essa fórmula, a força de atrito vai ser dada por F A igual menos Mg seno de teta mais Mv quadrado sobre R cosseno de teta. E a gente sabe agora que isso aqui tem que ser menor que a força de atrito máxima, estática, que é Mv vezes a normal. Então, a gente chega que menos Mg seno de teta mais Mv quadrado sobre R cosseno de teta tem que ser menor que Mie vezes a normal que a gente acabou de calcular ali em cima. Mg cosseno de teta mais Mv quadrado sobre R seno de teta. Isso daqui, então, vai dar para a gente a velocidade máxima. Olha, se a gente isolar a velocidade, a gente fica assim, Mv quadrado sobre R cosseno de teta, que é esse cara aqui, menos esse termo aqui, então, menos Mie seno de teta. Isso tem que ser menor que Mie Mg. Desculpa, que Mg cosseno Mg aqui, colocar Mg. Mie cosseno de teta. E aí, eu jogo esse cara para cá, né? E fica mais seno de teta. Ou seja, a gente chega que a velocidade ao quadrado tem que ser menor que R G vezes Mie cosseno de teta mais seno de teta dividido por cosseno de teta menos Mie seno de teta. Então, o que é isso? Isso aqui é uma restrição que coloca agora os elementos da velocidade máxima dependendo não apenas do 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 raio, né? Mas dependendo do coeficiente de atrito estático e do ângulo de inclinação. Ou seja, agora o ângulo de inclinação ele pode ajudar na hora de fazer a curva. Em particular, a gente vê o seguinte, olha que interessante. Se não tem atrito, se Mie igual a zero, se Mie tende a zero, a gente obtém que a velocidade máxima aqui vai, ela ainda assim vai ser diferente de zero. Porque se eu colocar Mie igual a zero aqui, aqui é zero, aqui sobra um seno e aqui é zero que sobra um cosseno. então eu fico que isso aqui vai ser RG tangente de teta. Ou seja, o que a gente vê aqui é que eu consigo fazer a curva menos, mesmo sem atrito. É possível fazer a curva mesmo sem atrito. isso é muito interessante, porque você vê que o que acontece aqui é que mesmo se a pista fosse, por exemplo, de gelo, você conseguiria a princípio fazer a curva contanto que sua velocidade for menor que essa daqui por causa da inclinação. Se o teta é zero, esse cara é zero. Então, no limite que o teta vai para zero e se o Mie morre, eu fico com a velocidade máxima igual a zero, não tem nada que dá para fazer. Mas é então, Raul, ou seja, você consegue só por causa da inclinação, porque eu ainda não o que você está fazendo. Você está pisando no chão, então você está pressionando o chão e usando isso para conseguir fazer a curva. Isso, Rafael, perfeito. Inclusive, é muito interessante que você menciona isso, porque se a gente olha para esse diagrama de forças, a gente consegue ver que tem agora duas forças atuando e puxando o carro em direção ao centro. Porque como a pista está inclinada, não só você tem a força de atrito puxando para cá, mas você tem uma componente da força da gravidade também. Então, você conseguiria, mesmo sem atrito, só por causa da força da gravidade, se manter aqui. uma outra coisa interessante que a gente tira disso daqui é o seguinte, um último detalhe, que se o teta é igual a pi sobre 2, ou seja, se é meio tipo o globo da morte, o negócio é 100% vertical, a gente tira aqui que a tangente de pi sobre 2 é infinito. Então, a velocidade máxima se torna agora infinita. o que faz sentido, se você está no globo da morte ali, você não tem limite, você pode ir o quão rápido você queira, que você nunca vai derrapar. Só que isso é interessante porque isso é um pouco confuso. O que a gente está vendo aqui é a velocidade máxima, a velocidade máxima para você não sair para fora. Você também vai ter uma velocidade mínima para você não cair para dentro, no caso do globo da morte. Daí também tem que ser analisado, a gente pode depois fazer essa conta. mas aquilo ali diz respeito à velocidade para você não escapar. Se o negócio é vertical, aí você nunca escapa, você nunca sai para fora. O máximo da velocidade é ilimitado, é unbounded. Beleza, pessoal? Perguntas? Perguntas? Isso, recém. Eu acho que, inclusive, tem um problema da lista que é isso daí, né? É exatamente isso, que é um carrinho empurrando o outro ali. Carrinho empurrando o bloquinho. Perguntas, pessoal. Essa é uma boa pergunta, Carlos. Teria que fazer essa conta, não sei de cabeça aqui, teria que ver qual é o ângulo ótimo aqui que se usa dependendo do coeficiente de atrito. Isso, Ana. Em geral, sim, né? Ou seja, se você só tem uma pista aqui com alguma inclinação, se não tem nenhum atrito, aí essa velocidade máxima não é topzera, né? Ou seja, você não consegue muito, muito rápido. Claro que o atrito, ele super ajuda, né? Mas, ainda assim, se a inclinação for grande, se alguma coisa você consegue. Não, Gabriel, se tem atrito, a velocidade máxima não é infinito, só para 90 graus. Não. Bom, pessoal, mais perguntas? Show! Então, olha só. Agora, eu vou falar, a gente vai continuar, assim, num assunto parecido, mas a gente vai mudar um pouquinho, tá? Eu vou falar agora de forças não inerciais. Tá? Sério, Raul? Uau! Então, tá. Deve ser meu subconsciente falando. Oi, Gabriel. A princípio, né? Se tiver uma velocidade máxima e ele vai rápido demais, ele, a princípio, poderia derrapar para fora. É que, no caso do Globo da Morte, em geral, o problema dele está no contrário, né? Se ele desacelerar qualquer coisinha, ele cai para dentro. Então, ele... Aí, ele tem que se preocupar com a velocidade mínima. Beleza, pessoal. Então, olha só. A gente falou de referenciais não inerciais algumas aulas atrás, tá? Vamos retomar agora essa discussão. Então, eu vou supor que eu tenha aqui um referencial O, X, Y, Z, que ele é inercial. E, em algum outro ponto aqui, do espaço, eu tenho outro referencial que eu vou chamar de X', Y', Z', e a origem O', que não é necessariamente inercial. Então, eu vou até colocar ele com outra cor aqui. Assim, né? Que é não inercial. Ou seja, ele está acelerado, né? Bom, e... Então, a gente tem um termo que a gente usa com bastante frequência, que acho que vale a pena mencionar aqui, né? É muito comum a gente falar que isso daqui é o que a gente chama do referencial do laboratório. Isso é um termo que é muito usado na prática. O referencial do laboratório, assim, você imagina que, sei lá, tem uma pessoa ali em cima da bancada que está fazendo o experimento, né? Então, esse é um referencial visto por aquela pessoa. Para deixar isso um pouco mais concreto, vamos considerar o seguinte exemplo. Suponha que você tem aqui o chão, tá? E você vai ter aqui, então, um referencial que eu vou colocar uma altura aqui, eu vou chamar de Z. E você tem um foguete aqui. Então, aqui você tem um foguete. Aqui. E esse foguete, então, está se movendo para cima com uma certa velocidade de V. E aí, dentro desse foguete aqui, eu vou colocar agora um referencial, que é não inercial. Então, esse foguete está acelerado aqui. E esse referencial é, por exemplo, o referencial como visto sobre a ótica do astronauta que está ali sentado no foguete, né? Ele está sentado ali e eu tenho um referencial na cadeira ali. Então, esse daqui é o que a gente chama de referencial do laboratório. Ele está parado quietinho aqui. E esse daqui é um referencial que está em movimento e ele vai ser não inercial se esse movimento for acelerado. Bom, e a gente viu que a forma de escrever isso daí, né? É através de um vetor que eu vou chamar de R maiúsculo. Aqui. R maiúsculo. que ele é tal que ele descreve, então, como é que a origem desse referencial evolui com relação à origem desse. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um vetor aqui, né? Que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Esse daqui vai ser o vetor R de T. E como a gente tinha visto, o referencial vai ser inercial inercial quando a aceleração desse cara que eu vou chamar de A vetor que é R dois pontos for igual a zero. Então, se a aceleração dessa origem aqui, desse ponto da origem com relação ao referencial inercial for zero, então esse referencial também é inercial. Beleza? Então, agora, a gente vai olhar para uma partícula. Então, a gente vai considerar a seguinte situação. Suponha que você tem aqui uma certa partícula, né? Aqui. Então, eu tenho uma partícula. E ela tem um vetor posição R. Então, eu tenho que, ou seja, esse R, R de T, né? É o vetor posição dessa partícula. Então, no referencial O, X, Y, Z, vale a segunda lei. Porque ele é um referencial inercial. Então, a massa vezes a aceleração é igual ao conjunto das forças que atuam sobre a partícula. Onde isso aqui é igual a força resultante. Agora, suponha que eu quero descrever essa física, mas sobre a ótica do referencial não inercial. Isso não é, assim, tão descabido, né? Por exemplo, se eu sou o astronauta aqui, eu quero descrever os movimentos físicos com relação a onde eu estou. Eu estou num foguete acelerado aqui, né? Então, como é que agora eu posso descrever as leis da física sobre esse referencial não inercial. Então, para fazer isso, o que a gente faz é, a gente vai usar um vetor coordenado aqui, que eu vou chamar de R' de T, tá? E esse vetor R' de T, então, se a gente olhar aqui para a regra de adição de vetores, a gente vê que isso mais isso é igual a isso. Então, eu tenho que, no referência, desculpa, eu tenho que R' de T é igual a R' de T mais R' de T. Ou seja, R' de T vai ser igual a R' de T menos R' de T. R' Derivando agora duas vezes, a gente fica que a aceleração nesse referencial linha vai ser a aceleração original menos essa aceleração A maiúsculo que eu tinha definido aqui, a aceleração do vetor R' mas esse cara aqui satisfaz a segunda lei, está aqui. Então, isso daqui, por sua vez, é força resultante sobre a massa menos a aceleração A aqui. Então, se eu finalmente multiplico agora dos dois lados por M, aí eu vou ficar aqui massa vezes a aceleração no meu referencial não inercial, é a minha soma das forças resultantes menos um novo termo que tem a ver com a aceleração desse meu referencial não inercial. E isso daqui é o que a gente chama de uma força não inercial. Então, qual que é a ideia e qual que é a moral que vocês têm que levar para casa? A moral é, se eu estou descrevendo a minha física sobre a ótica de um referencial que não é inercial, o que a minha partícula sente efetivamente é não só a soma das forças resultantes que atuam sobre ela, mas também um outro efeito que está relacionado com o fato desse referencial ser acelerado e tem a ver com a aceleração desse referencial. Então, isso daqui é chamado de força não inercial, mas isso daqui é uma força fictícia, não é uma força de verdade. Isso daqui não é uma força, é assim, a partícula naquela descrição ali é como se ela estivesse sentindo essa força, ou seja, para um observador que está observando um movimento no referencial acelerado, é como se a partícula estivesse sujeita a essa força, mas não significa que ela realmente está, ou seja, é só uma força fictícia que tem a ver com a gente que está descrevendo esse movimento no referencial que não é inercial. Então, para entender isso, vamos considerar um exemplo. Vamos considerar, na verdade, exatamente esse exemplo aqui, do foguete. Vamos considerar esse exemplo aqui, deixa eu talvez colocar aqui embaixo. Então, oi, R100. É, sim, ou seja, o referencial como um todo, é que é um pouco difícil falar assim, os pontos no referencial, né? Mas, sim, em qualquer, como o referencial está andando como um todo, qualquer partícula que for descrita usando esse referencial não inercial, é como se ela estivesse sujeita a esse tipo de força. Acho que a melhor forma de pensar aqui é como é que um observador descreve o movimento de uma partícula. então, você é um observador e você está tentando descrever algum movimento. Então, por exemplo, eu estou parado aqui e eu quero ver descrever o movimento de um pássaro, por exemplo. Então, eu estou parado no referencial do laboratório aqui e tem um pássaro voando aqui. Então, eu quero descrever o movimento desse pássaro. Por outro lado, e se uma pessoa está num carro acelerado? Então, tem um carro, o carro está acelerando para lá e essa pessoa também tenta descrever o movimento desse pássaro. O que essa pessoa vai ver na cabeça, digamos assim, dessa pessoa é como se esse pássaro estivesse sujeito a uma força extra que tem a ver com a aceleração do carro. Se a velocidade do carro é constante, tudo bem, não acontece nada. Mas se o carro está acelerado, é como se essa partícula estivesse sujeito a uma força extra devido à aceleração. Só isso daqui, Gabriel. é só isso daqui, perdão. Isso daqui é a força real mesmo, é a parte física, é aquela força que realmente vem da força resultante que atua sobre a partícula. Com certeza, Sônia, com certeza, ele pode parecer parado, não tem problema nenhum. Isso não necessariamente tem a ver com o referencial ser inercial ou não. Por exemplo, isso pode também ser válido para referenciais inerciais se o movimento do pássaro não for acelerado. Por exemplo, um objeto em queda livre, se você está pulando de paraquedas e seu amigo está pulando de paraquedas, seu amigo vai estar parado com relação a você, mesmo que os dois não estejam acelerados. Os dois podem estar acelerados também, mas pode também acontecer de um objeto estar parado com relação a outro, mesmo se os referenciais são inerciais. Beleza, então vamos olhar para esse exemplo aqui. Então, nesse caso, suponha que eu sou um astronauta aqui e eu quero descrever algum objeto dentro do meu foguete. Então, a massa vezes a aceleração desse objeto, linha, o linha se referindo a esse referencial, vai ser a força da gravidade menos essa força não inercial. Então, isso daqui vai ser menos mg na direção j, desculpa, eu chamei de k aqui, só para a gente ser consistente, k, menos ma na direção k. Então, isso daqui vai dar menos mg mais a na direção k. Ou seja, isso daqui é uma coisa que faz todo sentido. do ponto de vista do astronauta que está sentado aqui, é como se os objetos estivessem sujeitos a uma força que é não só a gravidade, mas é mais forte que a gravidade, que é também a força devido à aceleração. Isso é o que a gente sente, por exemplo, quando o carro acelera, quando o carro acelera, ele empurra a gente para trás, porque no fundo a gente está sentindo uma força, quando o carro acelera, é como se a gente sentisse uma força, que é exatamente essa força no inercial, é o carro acelerando para trás, que nos empurra para trás. É exatamente esse cara aqui. Então, do ponto de vista do astronauta, ele vai estar sentindo aqui uma força que vai ser maior que a força da gravidade. Beleza? Vamos considerar um exemplo mais legal. considerar um pêndulo num trem. É bacana, né, Renan? Legal. É uma forma da gente... Tem muita coisa aqui que tem a ver com a nossa intuição, né, no nosso dia a dia, e é interessante a gente ver como que a gente consegue construir uma teoria e entender de uma forma um pouco mais profunda essa intuição. E o curso também. Então, olha só, vamos considerar a seguinte situação. Aqui está o chão. Ah, na verdade, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, acho que é mais inteligente. Só um segundo, pessoal. Deixa eu pegar uma figura bonitinha que eu fiz aqui, para não ter que ficar perdendo um tempão desenhando isso daí. E aí, ok. Beleza. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Tcharam! Agora sim, tem uma figura bonitona aqui para a gente. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho um trem que está acelerado. Então, esse trem está andando para lá com a aceleração A. E eu tenho dentro desse, tem um pêndulo. Então, tem um pêndulo pendurado no teto desse trem. E a questão é o que vai acontecer com esse pêndulo? Ou seja, como é que a gente descreve o movimento desse pêndulo? O que a gente sabe é que se esse carro, se esse trem estiver acelerado, então o que vai acontecer é que o pêndulo vai ser puxado para trás. O carro acelera é como se você estivesse sentindo uma força para trás, que nem a força que a gente sente quando o nosso carro acelera. Se o trem está em velocidade constante, a gente não sente nada. O avião é muito comum isso. Às vezes, a gente está lá no avião, meio que assim, a gente esquece que está em movimento. Se o avião está com uma velocidade bem constante, a gente não sente nada. Mas se o avião acelera, a gente é puxado para trás. Então, a pergunta é quanto que esse pêndulo vai ser puxado para trás? Ou seja, qual vai ser o valor de θ? Essa é a pergunta, no fundo, que a gente quer fazer. A gente já sabe alguns casos limites. A gente sabe que esse θ vai ser igual a zero se a aceleração é igual a zero. E a gente sabe também que esse θ vai ser igual a π sobre 2 se a aceleração for infinita. Ou seja, se eu acelero aqui muito, 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 esse pêndulo loucamente vai tender a ficar aqui vertical. Então, vamos tentar ver se a gente consegue descrever isso daqui. Para isso, a gente pode usar dois referenciais para resolver esse problema. a gente tem duas possibilidades. E, inclusive, a gente vai fazer com as duas. Então, a gente vai resolver esse problema, primeiro, usando esse referencial não inercial. Então, no referencial não inercial x'y', a segunda lei vai ser modificada porque agora eu vou ter, além das forças atuando sobre esse negócio, oi, Raul. Isso, ele nunca vai ficar exatamente com 90 graus, né? Ou seja, ele pode ficar muito próximo disso, mas não exatamente com 90. A gente vai ver isso daí, a gente vai ver isso aparecendo mesmo. Então, quais vão ser as forças... Boa, Carlos. Só vem aqui, pega aqui, pronto. Pronto. Então, as forças atuando sobre esse corpo vão ser a tensão, a gravidade, e agora essa força não inercial aqui, menos Ma. Decompondo, então, esse problema... Ah, bom, desculpa, e o que que a gente quer? A gente quer uma condição de equilíbrio aqui, né? Estamos interessados interessados no valor de teta em equilíbrio. O que que significa isso? A gente sabe que quando o... Se, por exemplo, a gente abruptamente mudar essa aceleração, a gente sabe que esse pêndulo vai ter um movimento complicado aqui, ele vai se esticar um pouco aqui, depois ele vai começar a chacoalhar, assim por diante, né? Então, a gente está interessado no movimento de equilíbrio aqui, tá? Ou seja, que esse pêndulo está... parado aqui, ok? Então, nesse caso, a gente... Essa condição de equilíbrio, ela é essencialmente a condição de que essa aceleração linha é igual a zero. Ou seja, que visto com relação a esse referencial, o pêndulo não está acelerando, né? Ele vai estar acelerando com relação a esse referencial, mas... Porque o trem está acelerando, mas com relação a esse, não. Então, com isso, a gente obtém a seguinte condição, que a soma das forças tem que se anular, aqui, né? Então, eu tenho que isso daqui tem que ser igual a zero. Tudo bem, pessoal? Tranquilos aqui? Beleza. Vocês veem, eu acho que esse exemplo, ele mostra bem... Já volto, Raul. Eu acho que esse exemplo, ele mostra bem por que que esses referenciais não inerciais, eles são úteis? Porque você tem situações como essa, onde essa aceleração, ela é um vínculo externo, ela é imposta, sabe, por uma coisa externa ao problema. Nesse caso, é o maquinista do trem que resolveu acelerar, né? Então, a questão é assim, aqui não é uma aceleração no sentido da aceleração que aparece na lei de Newton, Que aquela aceleração da lei de Newton, a princípio, ela pode ser afetada por forças externas e assim por diante, né? Quando a gente fala assim, ah, tem uma partícula que tem uma aceleração lá, a gente pensa que aquela aceleração, ela pode ser afetada e influenciada pelas forças que atuam sobre ela. Aqui, é o tipo de coisa que é um vínculo externo, é tipo assim, o maquinista resolveu acelerar o trem com uma certa aceleração. Quais são as consequências disso? Então, nesse caso, é conveniente a gente usar um referencial que está se movendo junto. Só que aí, para isso, a gente tem que levar isso daqui em conta. Oi, Raul. Com certeza, Raul. Vamos só diferenciar a seguinte coisa. Suponha que o trem não está acelerado, de repente, do nada, o trem acelera. Todo mundo sabe isso daqui, por exemplo, você está tomando Coca-Cola no carro, de repente, a pessoa freia e acelera. O que vai acontecer é que o líquido lá da Coca-Cola vai começar a oscilar, né? Então, a gente não está olhando exatamente para isso, a gente não está olhando para, tipo, do nada começou a acelerar, do nada começou a frear. Vamos supor que esse cara está acelerando constantemente, ele continua acelerando, não para, né? Então, esse pêndulo que ele vai acontecer é que uma hora ele vai parar aqui e ele vai encontrar uma posição de equilíbrio aqui, né? Ou seja, talvez a hora que eu ligar a aceleração ele chacoalhe um pouco, mas depois de um tempo ele vai encontrar uma posição de equilíbrio. E aí, a questão é que esse pêndulo, enquanto essa aceleração continuar, esse pêndulo vai ficar esticado aqui, né? O que você falou é verdade, Raul. Do ponto de vista de alguém que está dentro do trem, esse pêndulo vai estar parado, né? Isso também é uma sensação familiar para a gente. Se tiver alguém acelerando, você está olhando para o pêndulo, o pêndulo está parado. Mas quem está de fora no chão vai ver esse pêndulo andando. Por quê? Porque ele vai estar andando com essa aceleração A. Então, no fundo, quando a gente diz que essa aceleração a linha é igual a zero, a gente pode voltar para essa fórmula aqui que a gente tinha desenvolvido, e ver que se essa linha é igual a zero, então A é igual a A, né? Ou seja, isso daqui é equivalente a dizer que A é igual a A. A aceleração do pêndulo é igual à aceleração do trem. Então, o pêndulo está acelerando junto com o trem. Isso, Gabriel. A pessoa, o observador aqui, ele está de alguma forma parado com relação a essa aceleração, né? Isso. Tem essa hipótese, verdade. Agora que eu reparei que isso daqui é um ônibus, não é um trem, mas tudo bem, tá? Vamos fingir que isso daqui é um trem, tá, pessoal? Tá, pessoal. Tudo bem? Então, agora, o que nos resta fazer é simples. A gente decompõe essas forças em componentes e analisa essa situação onde o balanço é zero. Então, a gente tem que T mais Fg menos Ma vai ser, então, a tensão, ela é, como ela está inclinada aqui, né? Ela vai ser T cosθ mais Tθ. A gente pode checar isso, né? Porque se o θ é zero, então, ah, não, desculpa, aqui eu fiz caquinha. Isso, se o θ é zero, ela tem que ser vertical, então é o contrário, né? senθ, cosθ. Tá certo isso daqui? Deixa eu só ver. Isso, tá certinho, né? Peraí, as minhas notas estão erradas aqui, deixa eu corrigir. Depois a versão que eu vou colocar lá no site eu já coloco corrigida. Aí, o que mais eu tenho? Eu tenho a força da gravidade que é para baixo, menos mg na direção j e menos ma na direção i. Então, só conferindo, eu tenho tensão inclinada, aceleração para a esquerda, gravidade para baixo. E aí, então, com isso, é, organizando aqui componente a componente, a gente tem T senθ menos ma na direção i, mais T cosθ menos mg na direção j. E ambas têm que ser iguais a zero, né? Portanto, a gente tem duas equações, T senθ tem que ser igual a ma e T cosθ tem que ser igual a mg. Dividindo uma pela outra, né? Se eu agora pegar e fizer isso, dividido por isso, cancelo T e eu fico, então, que tangente de θ tem que ser igual a A sobre g. E tá aí. Essa é a nossa condição, né? Olha só. Isso daqui nos diz qual vai ser o ângulo θ em função de A e em função de g. E esse resultado faz bastante sentido. A gravidade acelera pra baixo, o trem acelera pra direita. A inclinação desse ângulo vai depender da razão entre os dois, né? Então, você vê que ele só vai ser 90 graus se esse A for infinito, né? E ele vai ser zero se o A for igual a zero. Então, a inclinação desse ângulo θ, no fundo, vai depender da competição, é uma competição entre o A que puxa pra lá e a gravidade que puxa pra cá. faz sentido. Tudo bem, pessoal? Isso, Raysen, exatamente. É essa força fictícia que o pêndulo sente pra lá. Perguntas? Perguntas? Beleza, então agora eu vou falar do último assunto rapidinho que é a ideia da força centrífuga. Oi, Renan. Isso, do ponto de vista desse referencial aqui, o pêndulo tá com a mesma aceleração desse cara aqui, né? Ou seja, se o pêndulo tá parado, parado com relação ao trem, é porque ele acelera junto com o trem. Era essa a pergunta? Beleza. Show. Então, agora vamos considerar o seguinte problema. Eu quero considerar uma partícula que tá em movimento circular. Desculpa, não é nenhuma partícula. Eu quero considerar um referencial que tá em movimento circular. então eu tenho aqui um centro e aqui eu tenho um referencial x, y e aqui eu tenho um outro referencial y' x'. Então, a situação que a gente quer considerar aqui ela é parecida com a situação do trem. A diferença é que agora esse referencial ele tá em movimento circular e não em movimento linear. Então, isso daqui é, por exemplo, o que acontece se você tá querendo descrever os objetos quando você tá lá num brinquedo do Hopi Hari, sabe? Você tá girando lá em alguma coisa e como é que fica a física nesse referencial que tá girando? Ou, por exemplo, na estação espacial, né? E assim por diante. Então, a gente viu em outros exemplos que no caso do movimento circular uniforme a aceleração ela tinha uma componente centrípeta que era menos v² sobre r na direção er. onde nesse caso aqui er é esse vetor aqui que aponta pra fora, tá? Não existe força centrípeta, tá? Deixa eu até escrever isso daqui. Não existe força centrípeta. O que existe é aceleração centrípeta e no caso do movimento circular uniforme a resultante das forças coincidir com a aceleração centrípeta, tá? Então, a aceleração é centrípeta, lembra? Isso daqui é o requisito para o MCU, né? Ou seja, isso daqui é o requisito para o MCU, né? Então, se o movimento é circular uniforme, então a aceleração tem que ser dada por isso daqui, né? Isso é um vínculo, é uma restrição que existe no problema. Mas suponha agora que você quer descrever a segunda lei sobre o ponto de vista desse referencial aqui. Então, a segunda lei no referencial x'y', ela vai ser dada por m a' igual a força resultante sobre essa partícula menos m e a aceleração desse cara aqui. Oi, Gabriel. É, esse nome forças não inerciais tem a ver com isso, né? Com essa tendência que essas forças tendem a te puxar para alguma direção e assim por diante, né? Se o carro acelera para a direita, então a força não inercial é como se ela estivesse puxando para a esquerda e assim por diante. Então, elas têm a ver com esse conceito de inércia, né? Inércia é uma forma de você ir contra o movimento, né? E contra mudanças, né? Então, elas... Daí, historicamente, é daí que vem esse nome. Agora, se x' e y' está em um movimento circular uniforme, então, essa aceleração A aqui tem que ser uma aceleração centrípeta. Portanto, a gente chega aqui à segunda lei de Newton nesse referencial não inercial. Olha só, aqui eu tenho menos Ma e eu tenho menos, né? Então, isso daqui vai conspirar para dar um mais mv² sobre R na direção ER. E isso daqui é o que a gente chama de uma força centrífuga. Centrífuga. Você vê que ela aponta para fora, né? essa é a força que tende a centrifugar as partículas, né? Ou seja, quando você está girando aqui, você tem uma força que... uma sensação de uma força que te empurra para fora. Então, sobre a ótica de um observador que está no referencial aqui, é como se você estivesse sentindo uma força que está te empurrando para fora. Você tem que lutar contra, né? Então, além de tudo que está acontecendo aqui, você tem também uma força que sempre te empurra, que é mais. Então, ela te empurra para fora. Essa é a força centrífuga. Com certeza, Raul. Com certeza, né? Não é idiota, não. O que acontece quando você centrifuga na máquina de lavar? Você está fazendo com que as moléculas de água elas sintam uma força para fora, né? Então, o negócio vai girando e as moléculas... Como as moléculas de água são móveis, né? Elas podem andar. Elas podem... Não estão paradas. Enquanto que a roupa fica simplesmente colada ali na parede, as moléculas de água vão andando lentamente e sendo, portanto, escoadas. Então, no tambor da máquina ali vai ter vários lugares para a água escoar e aí você, no fundo, está empurrando a água para a parede da máquina. Perfeito. É um ótimo exemplo. Essa é a ideia de centrifugação, né? No fundo, ou seja, em química usa-se muito isso. Você vai centrifugar amostras, etc., você separa por massa. Então, quando você tem uma amostra líquida lá que você tem moléculas, etc., com diferentes massas, você gira esse negócio numa centrífuga que vai, no fundo, tender a empurrar partículas mais pesadas mais para fora, né? Porque você vê que a força centrífuga ela depende da massa aqui, né? Então, se você tem duas partículas com a mesma velocidade e o mesmo raio, a força centrífuga ela vai ser maior para a partícula de massa maior, né? Então, se eu tenho duas partículas com o mesmo V V e R é, no fundo, a força centrífuga ela vai ser maior para a massa mais pesada. Então, se eu tenho essa ideia de uma centrífuga, né? Por exemplo, em química. Então, Rafa, a linha seria a aceleração de fato do objeto. Então, por exemplo, suponha que você está parado aqui e você está vendo as moléculas de água você está dentro da máquina de lavar você está parado girando e você está vendo as moléculas de água andarem então, essa linha vai ser a resultante ele vai ser a força centrífuga mais qualquer outra força que atue sobre a partícula então, você pode ter várias outras forças que estão atuando ali em cada instante sobre essa partícula e vai estar tudo concentrado aqui. Aceleração a linha é a aceleração resultante que leva tudo isso em conta. Com certeza, Laura. Então, esse é um ótimo ponto. Perfeito. A força centrífuga ela só é zero se a velocidade é igual a zero, né? Ou seja, ela vai existir em todo o MCU sempre ela só não existe se esse referencial estiver parado qualquer velocidade que ele esteja girando aqui essa força vai existir. Perfeito. Vamos falar então da órbita, né? O que acontece em órbita? Eu ia falar exatamente disso agora, Laura. Vamos considerar uma partícula em órbita. Óbita. por exemplo na estação espacial. Então, o exemplo assim mais simples seria seria uma os astronautas lá jogando ping-pong na estação espacial. Então, você é astronauta lá e você tem uma bolinha de ping-pong e você quer agora monitorar a bolinha de ping-pong mas estando na estação espacial. Então, você é um astronauta monitorando uma bolinha de ping-pong de ping-pong. Então, nesse caso a sua descrição vai ser dada por um N a linha nesse referencial não inercial e agora eu vou escrever isso daqui como sendo assim. Eu vou escrever e vou explicar. Eu vou primeiro colocar aqui a força gravitacional então menos gm m sobre r ao quadrado na direção er lembra a força gravitacional ela aponta para dentro do movimento então ela é menos mais a força centrífuga que aponta para fora mais eu vou chamar isso aqui de F outras onde esse F outras são as outras forças que atuam na partícula que atuam na partícula então por exemplo isso daqui pode ser a força da raquete batendo na bolinha ou seja quando a raquete dá uma raquetada na bolinha isso tudo vai entrar aqui é qualquer outro tipo de força que esteja agindo naquele objeto ou seja todo o resto eu só separei aqui no fundo a força da gravidade porque aí o que a gente viu a gente viu isso na última aula que a a tração gravitacional gravitacional ela compensa compensa a força centrífuga quando mv quadrado sobre r for igual a gmm sobre r quadrado ou seja quando v quadrado for igual a gm sobre r então a gente tinha visto essa condição na última aula se a órbita da da estação espacial e a sua velocidade são relacionadas por isso daqui então as duas forças vão se compensar ou seja se isso é verdade se v e r estão relacionados dessa maneira maneira então a gente tem aqui que o movimento da bolinha de pingue-pongue vai ser descrito apenas pelas outras forças que estão atuando no meu problema então eu pego a minha estação espacial lá e eu escolho a órbita dela eu coloco ela numa órbita que tem v e r relacionados por essa igualdade aqui se eu faço isso daqui então do ponto de vista da estação espacial é como se não houvesse força centrífuga e é como se não houvesse força da gravidade então é por isso que o astronauta na estação espacial ele não sente a gravidade mas ele também não é empurrado para fora porque você pensa assim tá bom beleza ele está no astronauta lá está flutuando na estação espacial mas por que ele não está sendo empurrado para fora por que ele não sente esse efeito centrífugo porque na verdade é exatamente essa força centrífuga que está compensando a força da gravidade as duas estão se anulando nesse caso e aí a dinâmica de uma partícula da bolinha de pingue-pongue na estação espacial vai ser descrita puramente pelas outras forças que não são nem a centrífuga nem a gravitacional beleza pessoal faz sentido isso Laura a gente nunca pensa na resultante centrípeta a gente não pensa que ela é uma força centrípeta por isso que eu falo que não existe força centrípeta o que existe é a força resultante fornecer uma aceleração centrípeta mas nessa perspectiva aqui de referenciais não inerciais onde a gente fala de forças fictícias aí o que aparece é uma força centrífuga Oi Gabriel por que não acontece na máquina de lavar porque lá não tem a gravidade para compensar a roupa não está em órbita em torno de um centro se você tivesse por exemplo uma máquina de lavar com um mini buraco negro dentro atraindo a roupa isso daria certo mas como não tem um mini buraco negro ali não funciona isso Laura na máquina de lavar o que acaba compensando a força centrífuga é exatamente a normal das paredes dá Sônia exatamente por esse motivo quando a gente lava a roupa a gente não faz uso da força da gravidade a gravidade não tem um papel importante na hora de lavar a roupa porque querendo nós você tem a centrifugação ali que é mais importante então do ponto de vista de uma máquina de lavar lá na estação espacial a dinâmica da roupa vai ser dada simplesmente por isso daqui a única diferença é que você não tem o termo MG então tipo assim isso aqui é meio que para dizer que para alguém que está na estação espacial todos os problemas que a gente resolveu nesse curso até agora continuam iguais exceto que o termo MG é igual a zero ou seja não tem aquela parte da gravidade então a física continua igual mas tirando a gravidade lá a gravidade é zero mas também não tem a força centrífona boa Sibeli e o que acontece quando não é MCU então simplesmente não tem problema isso daí você pode ainda assim ter o movimento de uma partícula que está desculpa de um referencial que está girando e esse movimento no MCU aí o que vai acontecer é que essa aceleração A aqui maiúsculo ela não vai ser só a aceleração centrípeta ela vai ter uma outra componente também então aí claro vai depender de como que esse cara está girando ou seja se está acelerando desacelerando etc etc mas a mesma descrição permanece válida essa fórmula aqui não é mais verdadeira mas essa fórmula continua sendo válida o que é interessante Sibeli é que lembra que a gente tinha visto deixa eu até ver se eu escrevo aqui embaixo a gente tinha visto que a aceleração no movimento circular geral era a aceleração ela era a componente centrípeta mais um termo que era relacionado com a derivada da velocidade angular na direção tangencial e o que a gente tinha visto é que esse termo ele sempre existe então mesmo quando o movimento não for MCU a centrífuga continua a diferença é que aparece mais uma força ou seja se o referencial x'y' não está em MCU mas em MC geral a centrífuga continua mas além dela a gente vai ter também uma força que vai ser menos teremos também menos MR ω ponto na direção e θ ou seja além da centrifugação vai ter uma outra força tangencial ao movimento Oi Laura então é interessante essa sua pergunta não é assim esse não é o jeito de comparar porque quando a gente fala em resultante centrípeta na verdade a gente está a resultante centrípeta é quando a gente está descrevendo com relação ao referencial inercial para uma partícula se a gente está usando o referencial perdão que está em MCU aqui a gente nem fala em resultante centrípeta ou seja nem aparece a noção de aceleração centrípeta a única coisa que aparece é uma força centrífuga então é um pouco uma questão de como o tipo de descrição para alguém que está sentado aqui a partícula está sentindo uma aceleração centrípeta para alguém que está sentado aqui ela na verdade está sentindo uma força centrífuga Gabriel não é errado mas é só lembrar que a centrífuga ela é uma força fictícia ela não é uma força de verdade ela é uma força fictícia causada por estar usando o referencial não inercial ela aparece quando a gente usa o referencial não inercial Gabriel então perfeito qual que é a grande diferença entre o o o brinquedo e o astronauta é esse termo aqui né esse termo aqui não está presente quando a gente está no brinquedo Rupi Hari a atração gravitacional da partícula em órbita porque a ideia é que isso daqui está relacionado com o movimento circular e isso daqui está relacionado com a atração da gravidade mas tem esse vínculo especial o que faz o astronauta não sentir aceleração é esse vínculo especial que a gente ajusta a órbita então quando a gente coloca a estação espacial em órbita a gente coloca ela ajustada para que a velocidade o raio tenha essa relação e aí se isso daqui for verdade esse termo se torna exatamente igual a esse e aí a sensação do astronauta é que na verdade não tem gravidade nem centrífuga eu fui duas vezes no Rupi Hari Raul faz muito tempo na verdade eu poderia falar play center aqui mas eu nem sei se vocês sabem que era o play center aí eu ia me sentir meio velho aqui falando no play center boa Natan legal essa pergunta é interessante você tem esses aviões que eles fazem aqueles movimentos parabólicos é um pouquinho mais complicado eu posso até depois dar uma olhada se tem como a gente escrever isso isso meio fácil mas o que aqueles aviões fazem eles fazem um perfil de aceleração que não é nem horizontal nem vertical ele é inclinado que eles chamam de uma aceleração parabólica e por alguns segundos é como se você não estivesse sentindo nada você não sente a aceleração da gravidade muito massa aquilo boa Laura boa Laura por que a órbita dos planetas são elípticas aqui a gente está assumindo que a órbita gerada pela estação espacial ela é circular ela não precisa ser assim quando a gente resolve a segunda lei de Newton as equações diferenciais aqui para a força da gravidade a gente vê que além de órbitas circulares é possível você ter também órbitas estáveis que são elípticas órbitas elípticas também são soluções estáveis da lei de Newton estáveis no sentido que se você colocar um corpo celeste numa órbita elíptica ele fica lá ele não vai sair voando não vai embora então a gente pode colocar um astro em torno circulando em torno de outro com uma órbita elíptica mas se a órbita elíptica agora estritamente falando essa própria noção de força centrífuga não é mais exatamente verdade porque o movimento não é nem MCU nem MC geral ele não é MC porque ele não é circular então o movimento deixa de ser circular é claro o efeito físico continua mais ou menos lá ou seja mesmo se essa órbita fosse elíptica mesmo se eu tivesse uma órbita assim nossa senhora ai meu Deus deixa eu fazer uma coisa assim mesmo que eu tenha uma órbita elíptica ainda assim você vai ter esse efeito da órbita estar te empurrando para fora esse efeito continua mas a fórmula específica da aceleração não vai ser mais exatamente essa vai ser um pouco diferente então Giovanni nem todos orbitam no mesmo sentido isso é parte do mistério o urânio orbita no sentido contrário o motivo pelo qual eles orbitam no mesmo plano e em geral no mesmo sentido é uma pergunta que até onde eu entendo não é 100% resolvida mas que tem a ver com o processo de formação do nosso sistema solar ou seja antes você tinha um bando de um gás espalhado para tudo quanto é lado e esse gás de átomos ele vai por causa da aceleração da gravidade ele vai lentamente interagindo e formando e tendendo a se aglomerar etc e esse movimento ele tende a ter uma certa helicidade ou seja conforme essas partículas você imaginar um gás com muitas muitas partículas conforme elas vão interagindo gravitacionalmente existe uma tendência desse negócio começar a girar de algum sentido e assim por diante isso é muito complicado a descrição se você pensar a quantidade de mols e mols de átomos e a descrição da dinâmica gravitacional de todas essas partículas é um problema ultra, ultra complicado poderia Rafael nesse f aqui pode entrar qualquer coisa são todas as outras forças envolvidas no problema perfeito Oi Celso é um pouco assim no fundo o que permite a órbita ser elíptica é uma solução da equação de Newton ou seja isso daí em geral se resolve em cursos um pouco mais avançados mas você tem que considerar a equação de Newton mesmo esse negócio aqui e realmente resolver resolver essa equação diferencial então é uma questão de solução de equações diferenciais a solução desse daqui o que se observa é que essa solução ela pode ter órbitas que são chamadas de elípticas que são órbitas desse tipo aqui onde a partícula fica orbitando e pode ter órbitas que são chamadas de hiperbólicas que são órbitas que fazem uma coisa assim sei lá que por exemplo no caso dos cometas então o cometa vem lá de longe e aí ele chega aqui ele é atraído pelo Sol e depois ele vai embora isso daqui e o que vai determinar se é uma solução ou outra no fundo são as condições iniciais iniciais então dependendo da forma com que você considera as condições iniciais desse problema a velocidade inicial do cometa a posição inicial do cometa etc esse cometa ele pode vir e ficar preso aqui e aí ele fica preso numa órbita elíptica ou ele pode vir ele sente a força da gravidade mas ele vai embora por exemplo se ele começar muito rápido então ele vem muito rápido aqui e de repente ele vai embora então isso daqui é um problema que no fundo não é ultra complicado mas assim sei lá segundo, terceiro ano dá pra resolver é um problema de equações diferenciais beleza pessoal fechado? então é isso aí pessoal Oi Raul até o final da lista 3 essencialmente até o capítulo 5 valeu gente bom fim de semana pra vocês não se esqueçam do simulado amanhã tá gente tentem entrar lá no simulado pra ver se tá tudo funcionando direitinho valeu gente obrigado tchau 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 professora obrigado pela aula tchau 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 Melissa foi Giovanni claro pode valeu João bom fim de semana pra você também ah Giovanni sobre aqueles vídeos né que foram lançados ano passado né cara eu não sei eu acho que eu não tenho opinião muito 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 formada eu particularmente eu ficaria muito feliz de ver ver isso de verdade acho que seria extremamente interessante se isso acontecesse de verdade mas não sei é muito difícil de saber acho que a minha opinião no fundo é que se alguém tem tecnologia pra viajar de outra galáxia pra cá ele também tem tecnologia pra não ser detectado por um um sisteminha de radar tosco feito por seres humanos ou seja a tecnologia pra você viajar de uma galáxia pra outra de um sistema solar pra outra é mil vezes mais complicada do que tecnologia pra se esconder de um radar então eu acho meio surpreendente que eles consigam ver isso daí ou seja é um reter meio destrambelhado ali né beleza valeu gente bom fim de semana pra vocês valeu